Desculpa aí, carnaval é em... Bucuri! Desculpa aí, carnaval é... É Bucuri! Fala galera, chegamos no maior carnaval da Bahia, em Bucuri! É isso aí galera, uma grande programação, 5 dias de festa do dia 9 ao dia 13, e hoje tem Ricardinho da Bahia, papai, o negócio vai ser bom, hein? Rapaziada, muita alegria, muita paz no coração, e hoje começa o melhor carnaval... Da Bahia! ...que é aqui em Bucuri! É o Ricardinho da... Bahia! Oh! Tum, 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 é o atatiro com o bumbum! Ei, Bucuri! E tá feliz em Bucuri, grita! Então, o povo tá todo sorridente, feliz, saímos na frente, e saímos em grande estilo. Tenha certeza de que esse carnaval, agora, né, de 2018, será também inesquecível como foi 2017. Primeiro no carnaval em Bucuri? Não, o terceiro! O segundo foi melhor que o primeiro, e esse terceiro vai ser melhor que os dois últimos? Com certeza! Qual a sua intenção aqui hoje? Bebei muito! Mas o que você mais vai fazer no carnaval? Beijar na boca! A menina que você pegou, agora, deixou o batom dela todinho, você é lá? Eu sou casado, minha esposa! Ainda bem que é ela, hein? Graças a Deus, eu sou a minha esposa! Ô, Fabiola, você fez a unha hoje? E aí? Você já encontrou o gordinho na saveiro da sua vida, Fabiola? Grava lá, meu gordinho na saveiro, ali, ó! Tô junto até hoje, não! Hoje vai dar PT ou vai dar outra coisa? Os dois! Nossa, que absurdo! O carnaval está massa, a gente tá tomando umas águas, mas eu gosto, assim, de uma coisa diferente. Muguri é nóis na vida, é isso mesmo. Nossa cidade, nós honra de coração. Eu tenho que fazer a pergunta, vocês estão preparados? E eu vou fazer a pergunta, vocês estão preparados? Eu vou fazer a pergunta, você não vou fazer a pergunta, vocês estão preparados? Palmas pra elas aí, gente! Vamos ver o que é com vocês, viu?